Por que que vocês não aceitaram tocar na Semana Farroupilha essa vez? Na verdade foi feito um edital, né? Nesse edital constava lá, numa das cláusulas, que nós teríamos que tocar no mínimo duas horas por R$ 1.200. Isso era um valor que eles determinaram? Eles determinaram sem consultar grupos, sem fazer reunião. Como na verdade, assim, isso sempre foi feito dessa forma. Eles passavam o valor e nós dizíamos amém. Mas em 2017, por exemplo, por que o Chasco não participou? Olha, até hoje eu estou me perguntando. Não te convidaram? Não, e na verdade foi dito que eu não iria participar da Semana Farroupilha porque eu não procurei a Prefeitura Municipal. Então eles acharam que eu não teria interesse em participar da Semana Farroupilha. Essa foi a desculpa da época? Isso, essa foi a desculpa. Aí eu deixei uma pergunta no ar há dois anos atrás, tá? E aí eu consegui, vamos dizer, colocar para a população com os meus colegas responderem essa pergunta que eu perguntei para o secretário se algum dos outros grupos tinham procurado a Prefeitura para participar da Semana Farroupilha. E aqui está o Sérgio. Queria que ele falasse se algum ano ele procurou a Prefeitura. Oh, vocês vão deixar eu tocar? Quem era o secretário da época? Francis Casale. Sérgio, me diz uma coisa. Por que o Grupo Eco resolveu não aceitar a proposta da Prefeitura? Especificamente pelo cachê vergonhoso que nos ofereceram. Vocês podem dizer que cachê é que foi ofertado? R$ 1.200,00. R$ 1.200,00 por duas horas. Para nós, grupos, que já temos um nome para zelar e a gente ter uma valorização enorme ali fora, para nós foi uma ofensa das maiores. Porque assim, se tiver que tocar de graça para a cidade, para a população de Farroupilha, nós vamos tocar. Como já fizemos, né? Já foi feito. Não é pelo valor. Não. Mas quando tu vê um gasto absurdo com outras bandas de fora, entendeu? O que seria um gasto absurdo para ti, Sérgio? Ah, eu diria assim, vou citar um artista que tocou aqui em Farroupilha em maio. Certo. Por R$ 8.000,00. R$ 8.000,00. Na semana Farroupilha de Farroupilha, R$ 18.000,00. Mesmo tempo... Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. 142%, se não me engano. E tocou num horário nobre, em maio, um sábado de noite. Um sábado que o valor é mais alto. Que seria até um valor mais alto, tocou por R$ 8.000,00. Tem de fonte segura e tem provas. Hoje é R$ 18.000,00. Então diz o secretário da cultura que é a safra dos músicos. Quem é o secretário da cultura? É, o Francis Casano. Que agora é a safra dos músicos na semana Farroupilha. Então eles têm que cobrar três vezes mais, quase duas. Conseguiu um desconto, então. E nós temos que vir tocar praticamente de graça. Então...